O vento funes, o homem que deu, bora papai Fala do Brasil, o homem que deu, bora papai Bora, Marazá, o homem que deu, bora papai A brilhante, a brilhante, a brilhante Amorista, a tropia, pede o telefone Procurador, minha gente, eu sou bem do seu nome Saudado no seu peito, o seu sonho foi Mas é o seu desenho, eu sou maluco Não sei por que a vida fez isso pra mim Como é que eu fui amar alguém, não tá sim Eu já tentei de tudo pra se esquecer Mas é o que eu só beijo de você Eu só amo você Eu só beijo de você Eu bebo pra mim Acordo pra beber Eu só amo você Eu só quero...